Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos, mas preparem-se para cenas chocantes, pra lá de chocantes. Refiro-me ao horror na Pensilvânia. É, são cenas tão chocantes que confundem-se com a ficção. Mas não são fictícias, são cenas reais que acontecem agora, naquele que foi um dos principais estados norte-americanos, a Pensilvânia, e na sua principal cidade, Filadélfia. Vejam as imagens. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Mas não só são chained drugstores, grocery stores e conveniência stores closing aqui em Philadelphia. Olha o que acontece quando eles do close. This is a former CVS at the corner of Frankfurt and Toursdale. And wait till you see how the back of this place is. The front here is bad enough. But this is now a dump site. A couple of people picking through what's here. just piles of everything, trash, furniture, clothes. Wait till you see the tires in the back. Looks like debris from demolitions. And here we are in the back of the building where somebody's been dumping a whole lot of tires. And if this all got set on fire, just imagine the whole building would go. There's an L&I sign, licenses and inspections, no trespassing. I guess that just means the inside. Look at this, this is the old drive-thru to pick up a prescription. Sounds like people are inside. And that's how they would get in. So there may be people living in there. Look at this. Look at this. Mattresses. Couch. There's even a fireplace over here. That's right, a fireplace. Look at this. Hardly room to walk. Yeah, fireplace. Look at this. Piled up all over this place. Another couch. Somebody took down a tree. Here's the old loading dock. Back door where they used to take in. Furniture, mattresses, mattresses. Just unbelievable. Unbelievable. Make sure you wonder why CBS closed. When they did. Wow. If you considered these strong images, the most strong is still coming. Images that confuse themselves with the Walking Dead series. Where there are zombies that were infected by a certain virus. Vocês verão esses zumbis agora na realidade. Vão esclare os zumbis. Vão esclare os zumbis. Vão esclare os zumbis. Vão exaltar os zumbis. Inventá-os. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que a oposição, que ainda tem alguma força, alguma energia para fazer frente, para se opor a Maduro, entre na via democrática, ou seja, desapareça totalmente. É isso aí. Os Estados Unidos precisam do petróleo venezuelano, mas vejam, a política de Biden hoje é também de fortalecer a drogadição no país. Eu trouxe uma matéria alguns dias atrás, dizendo que algumas cidades grandes dos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, já tinham maquininhas para usuários comprarem ou pegarem seringas. É, sabe aquela geladeirazinha que ao se colocar uma moeda retira-se uma latinha de refrigerante, por exemplo? Ou então de salgadinho? Pois é, o governo está distribuindo em algumas cidades essa mesma maquininha, só que com outros produtos, como, por exemplo, seringa. Qual a alegação? Para que o drogado, que é uma vítima da sociedade, não passe pelo constrangimento de ter que pedir uma seringa na farmácia. Então ele vai lá na maquininha, a qualquer hora do dia ou da noite, e com uma moedinha retira a sua seringa. Esse é o governo norte-americano, que está deliberadamente produzindo zumbis, e também, de quebra, fortalecendo a esquerda aqui no continente. Para que isso? Para que nós também sejamos zumbis, muito semelhantes a esses da Filadélfia. Bem, ontem eu fiz de brincadeira uma chamada no thumbnail, perguntando se o novo primeiro-ministro do Reino Unido é o 666. Bem, se for, é apenas um a mais. Eu estou cada vez mais convencido que o anticristo não é este ou aquele especificamente. É o sistema, este aí, implantado pela mentira. Porque, afinal, o sistema é o próprio reino da mentira. E as suas peças, as suas engrenagens, estão atuando em consonância em vários lugares do mundo hoje. Eles não precisam nem se comunicar. Aí uma via espiritual que os conduz a fazer tudo isso de ruim que estão fazendo para a humanidade. E essa via é, sim, a mentira. Eles se elegem prometendo o paraíso aqui na Terra, e só o que nos entregam é o inferno. É, eles se elegem prometendo justiça social, mais social, mais social, e só o que nos entregam são zumbis. Até amanhã, se Deus quiser.